Contundido, o zagueiro Eder Lima não jogaria hoje contra o Vitória. Aliás, não joga mais pelo Vila Nova. Ontem à noite, a diretoria colorada o negociou com um grupo de empresários, que deve levá-lo para o Santos. Vila e New Ville receberão 250 mil reais pela transação e ainda continuam com 20% dos direitos econômicos do jogador. Sem Eder Lima, Henrique ganha espaço na zaga e no meio campo, Paulo César reaparece após contusão. Mudanças para que o time volte a vencer após duas derrotas consecutivas na Série B. Olha, na situação que nós estamos, na situação realmente um pouco distante, interessa para nós trabalhar jogo a jogo. Para nós o importante é decidir o jogo contra o Vitória, conquistar essa vitória, que tem uma boa equipe, para a gente pensar de jogo a jogo. Sempre falei para vocês que sou otimista por natureza, então sou positivo também. Está começando um novo turno, é lógico que a pontuação continua, mas a esperança sempre está presente na minha vida. Então, eu sempre vejo as escolhas de maneira positiva, vitoriolas, nós vamos brigar por isso, com certeza. No Vitória, um conhecido da galera do Tigrão, o técnico Wagner Benazzi, que esteve no Vila em 2009 e não foi bem. O Leão Baiano hoje tem 27 pontos e, assim como Vila Nova, não deslanchou no primeiro turno. Para o jogo de daqui a pouco no Serra Dourada, não conta com o volante Zé Luiz e o meia preto, que estão machucados. O lateral esquerdo, Fernandinho Suspenso, também está fora. O lateral esquerdo, Fernandinho Suspenso, também está fora.